Ovan, uma coisa também que eu queria saber de você é o seguinte. Você, como eu disse, na minha opinião, é a nova safra de pessoas que vão trazer um resultado diferente, que vão mostrar uma realidade, isso que você já começou a fazer, que você falou que quis separar a questão do Instagram para trazer uma realidade, mostrar seu dia a dia. E eu queria saber de você o seguinte. Recentemente, a gente teve algumas bets, umas bets milionárias que apareceram, de 600 mil, 100 mil, 200 mil. Você acha que até que ponto isso influencia negativamente, ou não sei se a sua posição é diferente, ou positivamente para nós que estamos inseridos no mercado e queremos mostrar o dia a dia e mostrar a realidade para as pessoas? Na minha opinião, eu acho que sim, que isso impacta na vida das pessoas, porque tem muita gente que eu vejo ou que vem falar comigo, até pessoas que nunca apostaram, e olham aquilo e falam, nossa, posso ficar milionário. E igual eu falei, quando eu vi o mercado a primeira vez, falei, estou rica, sem mesmo ter ganhado dinheiro. Então, talvez essas coisas que as pessoas postam um valor mirabolante, porque 600 mil é, gente, dinheiro para caramba. É muita grana. É, eu acredito que isso dá uma manchadinha no mercado. Com certeza, com certeza. Porque, na verdade, eu não lembro qual era o retorno, era de 600 mil para... Para um milhão e um milhão e um milhão e um milhão e um pouquinho. Então, se você for olhar, deve ser o quê? Uma odd de 1.5, 1.6? Deve ser mais ou menos aí. Era 1.61, 1.66? Exatamente. Então, se você for ver, não sei qual o valor que aquilo tinha, mas, assim, uma odd de 1.6 a gente consegue pegar, né? Normal, 1.8, 2.0, a gente pega. Só que ali, o que chamou a atenção não foi a odd. Não foi a odd, foi o valor, né? Foi o valor, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas vão olhar aquilo e vão falar, caramba, vou pôr isso. Mas a pessoa não vai ter 600 mil para pôr ali para voltar um milhão. Quantas bets você vai ter que fazer com o seu dinheiro para voltar um milhão? Exatamente. Entendeu? Então, é nessa questão. Acho que chama as pessoas mais nessa questão, entendeu? E o problema também é o seguinte, né, Vão? Porque vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que você tem uma stake de mil reais e a minha banca é de mil reais. Exato. E aí você aposta os mil reais. Imagina a frustração ou o sentimento daquela pessoa que tem uma banca de mil. Pô, se ela apostou mil reais, eu vou apostar na minha banca inteira também. Exatamente. Mas se ela deu certo com os mil, o mil reais dela é a mesma quantidade dos meus mil reais. Então, a pessoa acaba confundindo e aí faz uma realidade paralela e acaba tomando o red, não é verdade? E aí a pessoa fala, poxa, esse mercado é uma mentira. Exatamente. Mas aí não é uma mentira, é que você está fazendo da forma errada, né? Não a pessoa, né? Mas é tudo um aprendizado. Se a pessoa um dia for fazer isso porque viu aquilo, ela vai aprender. Se é pra continuar no mercado ou se não é. Alguma coisa ela vai aprender. Então, se você está fazendo da forma errada, é que você está fazendo da forma errada, é que você está fazendo da forma errada.